Ih, lascou! Vamos lá, Jéssica. Então, a primeira pergunta e única pergunta que eu sei que eu vou fazer pra você é Da onde você era do Brasil? O que você fazia no Brasil? E por que você decidiu vir pros Estados Unidos? Vamos uma de cada vez, então. Qual que era a primeira? A primeira é da onde você era do Brasil? Da onde? Eu nasci no interior de São Paulo, numa cidade chamada Itararé. Já ouviu falar? É lá onde tem a Jecruz estrangulada? É, lá nasceu a bebezinha, a cor mais linda do mundo. Ué? O que? O que aconteceu, né? Ué, cresci, né, filho? Cresceu. Tá. E aí, vamos lá. O que você fazia? O que eu fazia? O que eu fazia, gente? Na verdade, não fazia muito, não. Porque eu saí do Brasil pra vir pros Estados Unidos com 20 anos e... Com 20 anos? Peraí, peraí, peraí. Não, 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 não. 20 anos não. Para. Para tu. Então, você me ganhou pra minha tua idade. 31? 31. Silvio, quanto tempo você tá aqui? Ai, eu sou péssima com data. Gente, ela falou... Cadê? Eu cheguei dia 3 de setembro... Não, setembro eu casei. Dia... Foi em julho. Vim um mês antes, né? Porque tenho visto tudo. Um mês antes foi julho de 2011. Então, quantos anos eu tenho? 31. Então, você falou pra mim que tava aqui há 8 anos. Ai, eu sou péssima. Tô mesmo. Realmente, péssima. Aham. Tá, vamos lá. Você não fazia nada com 20 anos. Realmente, você ficava nas costas dos teus pais, não trabalhava. Não, na verdade, eu trabalhei muito. Muito. Sendo sincera, é uma coisa que eu realmente não falo sobre isso, né? Porque... É... Tipo, passado. Que ele não acreditar. É... Meu pai, ele tem uma marcenaria. E eu ajudei muito meu pai na marcenaria. Pra quem não sabe, né? É coisa de mexer com madeira. Meu pai faz esse tipo de móveis aqui. Gente, marcenaria. Marcenaria, pra quem não sabe, mexe com madeira. E faz esse tipo de móveis de plástico que ela tá batendo aqui. Eu achei que era madeirome, do céu. Porque tem fórmica, tudo, né? Eu entendo muita coisa. Tô vendo, tô vendo. Sério, fórmica. CDF? PDF? CDF. Bom, já vira atenção se ela procurar trabalho em marcenaria. Contrata a Jacrisa aí, porque, ó, tô entendendo. Como o nome do teu pai? Lau. Ladislau. Ladislau. Ah, mano. Olha a propaganda que ela tá fazendo tua. Ai, pai. Eu amo demais meu pai. Meu pai é um sarro, uma figura. É. Já passou por poucas de boas. Vamos lá, então você ajudava teu pai lá na mercenaria, fazendo o que? Ajudava, é, fazer os móveis. E era tipo a secretária dele, né? Então, ajudava muito. E o que que aconteceu que você decidiu ir pros Estados Unidos? Então, né? Como você sabe, eu sou da Igreja dos Mórmons, né? O Paulo também ia descobrir. Eu achei isso demais, demais. Ninguém é perfeito, né? Ninguém é perfeito, exatamente. 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 Então, praticamente, é... O que que ia falar? O porquê... O porquê... O porquê... O porquê você decidiu ir pros Estados Unidos? Daí você falou que você é da Igreja dos Mórmons. Eu ia contar uma história. Então, conta. Você esqueceu. Agora eu esqueci, é. O que que aconteceu? Você tava lá ajudando teu pai a fazer essa mesa de plástico na marcenaria madeira dele. Uhum. E aí deu um estalo, falou, vou pra América. Ah, é, porquê eu queria. Então, é, praticamente, é, a gente, na Igreja dos Mórmons tem muitos americanos, né? E os meninos são bonitos. E no meu ramo, né? Na onde a gente, na igreja nossa, da nossa cidade, os meninos, desculpa aí, mas não era tão good looking, não era tão bonitinho. Como que é o nome da cidade novo? Itapeva. Depois de Itararé, eu fui morar pra Itapeva. Itapeva. O molecada de Itapeva, tudo feio. Só tinha feio lá em Itapeva. Literalmente no nosso ramo ali, né? Onde eu tinha... Nosso ramo, pra quem não sabe, é na igreja que ela ia. É, isso. Daí, se você quisesse, você tinha que ir pra Sorocaba, por exemplo, porque lá eles faziam os bailes, né? Ah, é, lá em Sorocaba já tinha os menos feios. Já tinha os menos feios, mas eu não fazia isso, então o que eu fiz foi com a minha mãe procurar o namorado, né, gente? Não entendi. Mentira, como é o nome da tua mãe? Eliane, mãe, eu amo você. Eu tô aqui no palco. Eliane, então significa que você já tava de saco cheio da tua filha. Falei, meu Deus, porque você arrumou um namorado pra essa menina aqui embora. Dezoito anos já nas costas, né? Dezoito anos nas costas, você arrumou um namorado. E aí, se foi na internet, aonde? Daí, os computadores, né? Igual o seu, né? Bonito, chique, bem fininho naquela época. Eram uns cachotão e era uma competição em casa pra usar os computadores, né? Então, ficava eu, a mãe ali, procurando o namorado na internet. Ela sempre do meu lado, me apoiando e me ajudando, né? Então, nesse dia, a gente falou assim, a mãe falou, você vai adicionar a América inteira. Tua mãe falou, não importa, se é bonito ou é feio, você vai se fazer aquele swipe. Gosto, gosto, gosto. Daí, foi aí que eu adicionei quatro meninos, né? Entrei na lista de um dos missionários e fui vendo os bonitinhos lá. Pegamos quatro. Ah, então foi o aplicativo do mormon. Não, não. Foi no Facebook. Boa pergunta, eu não falei onde que era. Não foi o aplicativo? Facebook. Você foi lá, onde que encontrou os meninos mormons bonitinhos? Então, como eu falei, tipo, o missionário, tinha um missionário, o nome dele, acho que é melhor não falar o nome, né? Ah, pode falar depois, quem sabe, né? Blake. O Blake? Aham, então eu entrei na lista de amigos do Blake, porque eu sabia que ele era americano, com certeza ele teria amigos americanos. Daí, na lista de amigos americanos dele, eu adicionei quatro. Três deles me mandaram mensagem falando, por acaso te conheço? Da onde que eu te conheço? E o Brian... É bem americano mesmo, é assim. O Brian, meu esposo, agora, ele me mandou uma mensagem, tipo um parágrafo, e nessa mensagem ele falou assim, que tipo de música você gosta, seu nome é diferente, é polonês, é russo, sabe? Já foi surgindo assunto no parágrafo que ele me mandou. E o Brian era menos feio do que o pessoal de Jericó. É, ele era lindo, loiro, dos olhos azuis, alto, então aí eu já me apaixou, porque é o meu tipo de homem, né? Que eu gosto. O que? Olha. Então, ele fica rindo pra mim, gente. Daí praticamente... Uai! Eu tô prestando atenção que eu tô lendo pra vocês. Ele tá vermelho, dá risada ali, gente. Não sei o que tá acontecendo. Calma aí, deixa eu respirar. Depois fica feio pra mim aqui, rapaz. Isso daqui, ó, isso daqui é ao vivo, não é nada combinado. Ela nem sabe o que ela ia falar aqui. Nem sabe o que tá falando. Não, eu tô sendo 100% honesta a minha vida aqui, né, minha gente? Por favor. Deixa eu pegar essa tampa que caiu aqui. Deixa. Deixa eu ver. Mas praticamente foi isso, ele respondeu, né, a minha mensagem, daí a gente conversou por seis meses até que ele foi pro Brasil pela primeira vez. Depois de seis meses ele foi pra te conhecer. Mas eu não sabia. Ele fez surpresa com a minha mãe, tramaram os dois. A tua mãe que é a perigosa da família. É, e ela é apaixonada com a gente. Tenho, tenho mais duas irmãs e um irmão. E também foi tudo no meu esquema de vir pra América, pro Jericó, pra gente sair do Rio. Não, não, não. Eu sou a única aqui da minha família toda, a única. E eu não tinha planos de vir pros Estados Unidos morar um dia também, sabe? Eu queria achar um rapaz bonito, mas tipo, nunca imaginava. Poderia ser do Brasil. Mas eu nunca imaginava que um dia eu ia parar aqui, entendeu? Então pra mim, uma pessoa que nunca andou de avião, uma pessoa que nunca foi pro... Sabe, aquela pessoa do interior mesmo que sempre cresceu ali naquela bolha? Não tinha essa imaginação, sabe, de vir. Porque eu sei que muitas pessoas têm o sonho de vir morar pra cá, né? Eu não tinha esse sonho, entendeu? Só queria achar um namorado. E aconteceu que deu tudo certo. E qual é o nome da cidade de novo que você morava? Itapeva. Atenção, mulheres de Itapeva. Sai fora de Itapeva. Galera, os meninos de Itapeva, uma tristeza se eu fosse vocês. Muda de lugar que Itapeva tá ruim mesmo. Itapeva, ah, bom, deve ter, né, os gatinhos lá, mas eu não... Não era pra você. Não, eu... Porque eu, tipo, eu saía de casa e ia pra igreja, né? No domingo eu ia pro trabalho do pai. Então eu não tinha conexão com meninos. Eu não... Ia só na igreja, não. E os meninos mormons... É. É fêmeo, tudo esquisito. Vamos dizer que sim. Nem todos, nem todos. Porque... Então vamos lá, daí vamos lá. Então aí o menino, o Blake, qual o nome do teu marido? O Brian. O Brian se juntou com a tua mãe e foi fazer uma surpresa. Tua mãe tava mais interessada que o Brian levasse você embora do que você mesmo. Aham. E aí o Brian apareceu lá. Apareceu, daí ele é... Do nada, no portão de casa, né? Apareceu lá com um buquê de flores e eu fiquei impressionada, mas quando eu vi ele assim, falei assim, eu já conheci ele há muito tempo, porque eu conversava com ele todos os dias por câmera, né? A gente se falava sempre, brincava. E você falava inglês ou ele falava português? Tradutor. Tradutor sempre. Daí quando foi pra ele vir, quando ele chegou e a gente se viu, né? Tudo se encontrou. Ele falou que a gente ia ter que parar de usar o tradutor pra gente se comunicar. Daí que começou. Que deu trabalho, né? Porque eu falo português, ele falava inglês. O meu conhecimento de inglês era muito pouco, eu não sabia inglês nenhum. Nenhum. É tipo, o básico do básico, entendeu? O meu inglês. E essa é uma pergunta que eu conheci bastante no canal. Como que eu aprendi inglês, sabe? Porque agora eu moro aqui faz dez anos, péssima com data. Mas é tipo, agora eu sei me comunicar fluentemente com as pessoas. Fluentemente? Fluentemente com o meu sotaque, né, minha gente? E aqui nos Estados Unidos é impressionante. Todo americano sabe que você é de outro lugar por causa do seu sotaque. Seu sotaque nunca vai deixar você impressionante. Não vai. É difícil pra mim. Pode falar qualquer link que for, mas você vai ter o sotacão. Entendeu. E aí me conta, ele foi lá... Foi na primeira semana já, ele já me pediu em casamento. Porque ele foi até com o anel dentro do bolso. Ele já sabia o que ele queria. O funcionário é rápido, né? Então, não, vou explicar pra vocês. O porquê os mormons... Eles são rápidos, não dá gatilho. Casam rápido. Preparados, vocês brasileiros que não são mormons? E eu vou falar uma coisa. Eu não era, eu casei com uma membro da igreja também, depois que eu virei membro. Ah, que bacana. Eu virei por causa dela. E ela é americana também, né? E ela é americana também. Muito legal. Os mormons, eles casam rápido por um motivo. Porque não pode fazer cuti-cuti antes do casamento. Cuti-cuti. E aí naquela idade, que você tá com testosterona lá em cima. Com fogo naquele lugar. Fihô, vamos casar! Preciso casar! Literalmente. Aí casa. Então, não é bem o amor. O amor vem depois, com o tempo. É mais o fogo da paixão. É, né? Vamos dizer que sim. Ai, falou bonito, hein? Ei, o que? Ai, meu amor. E aí, eu tô lá e...